Está começando mais uma Agenda Cultural da TV Lerge. Começamos essa edição com uma programação para quem gosta de tiacro e um bom samba. O musical Leci Brandão na palma da mão está em cartaz do Tiacro Ipanema Rubens Correia. O espetáculo reverencia a vida e a obra de Leci Brandão, que este ano celebra 80 anos. Na apresentação, grande parte dos 17 números musicais do espetáculo são composições de Leci Brandão, como a filha da dona Leci, ombro amigo, gente negra e preferência. Leci Brandão na palma da mão fica em cartaz até o dia 8 de setembro, sextas e sábados, às 8 horas da noite e aos domingos, às 7 da noite. A mostra Arte de Código Aberto do artista programador Vamos está em cartaz no centro da cidade e tem convite para vocês. Olá, aqui é o Vamos. Eu quero te convidar para a exposição Arte de Código Aberto, que acontece na Meta Gallery, na rua da Assembleia nº 40, de 23 de agosto a 25 de outubro. É uma exposição com obras criadas a partir do Código Computacional e é uma oportunidade para você explorar esses trabalhos e se conectar com eles. A exposição fica aberta para a visitação das 10 horas da manhã até as 6 da tarde. A entrada é franca. E neste sábado, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói abre as portas com horário estendido até as 9 horas da noite. Uma ótima oportunidade para quem não quer perder a chance de visitar a exposição coreana, que se encerra neste domingo. A exposição Luzes da Coreia Festival de Lanternas de Jinju está em exibição no Salão Principal do MAC, oferecendo ao público uma experiência imersiva da cultura coreana. No sábado estendido, os visitantes poderão participar de uma ativação especial, capturando fotos únicas enquanto seguram as lanternas. Além disso, uma dança de luzes iluminará a fachada do MAC Niterói das 6 às 9 da noite, proporcionando um espetáculo visual inesquecível. O Palácio Tiradentes, em parceria com o projeto Música no Museu, apresenta um concerto que celebra os 90 anos de nascimento do maestro brasileiro Carlos Eduardo Prats. E tem um convite especial. Olá, eu sou a Tânia Prats. Eu sou o Michel Reine. Estamos aqui para convidar você para o concerto em homenagem aos 90 anos do maestro Carlos Eduardo Prats, que acontecerá dia 26 de agosto, às 19h30, do Palácio Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro, na série Música no Museu. Esse concerto vai unir a Orquestra da Grota com os músicos da COSIG, Centro Coral Sinfônico Infanto de Venil, que foi fundado pelo maestro Prats e pela jornalista Aide Rocha Sintra. A apresentação acontece no Salão 9 do Palácio e a entrada é pronta. E para os amantes do cinema, entre os dias 27 e 30 de agosto, acontece a terceira amostra China-Brasil, na Casa de Cultura Laura Alvim. Nesta edição, sete produções chinesas inéditas no Brasil e sete nacionais, que já estiveram nos cinemas, integram a programação 100% gratuita. O produtor e documentarista Hélio Pitanga é o curador da amostra, que tem como objetivo promover um intercâmbio cultural entre os dois países e mostrar ao público suas produções audiovisuais. Entre os destaques nacionais estão Nosso Sonho, Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, Macaleia, O Amor das Voltas, Raul, O Início, O Fim, O Meio e muito mais. Você pode conferir a programação no Instagram que está na sua tela. A pianista Cláris Verne está prestes a completar 88 anos e para comemorar tem apresentação especial. Em um concerto que está agendado para a próxima terça-feira na Sala Cecília Meirelles, a artista traz na bagagem duas indicações ao Grammy Latino e uma carreira cheia de prêmios, concertos, alvos e reconhecimento internacional. Além da comemoração do seu aniversário, Cláris Verne também celebra o lançamento do seu último álbum. A apresentação acontece no dia 27 de agosto, terça-feira, às 7 horas da noite. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Lerge, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho